Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no Dragon Ball Xenoverse, bora lá continuar com a nossa série. E galera, seguinte, vamos lá continuando aqui com a série da saga Bardock Brawly, né? Vamos lá, Demigra, ele enviou Brawly para Namikusei. Você pode ir para outra patrulha do tempo? Tenha cuidado, bora lá, vamos ver como que a gente vai se sair nessa missão e vamos ver como que vai ser, né? O Brawly é extremamente forte, galera, não tem como jogar com ele. Ó, poder de um guerreiro de baixa classe. Não posso morrer e não posso deixar o meu aliado morrer também. É o Bardock ainda o meu aliado? Vamos ver. É. Nossa! Coitado. Ih! Rapaz do céu. Sai de mim. Eu tenho medo desse cara, mano. Ó, velho, não adianta bater nele. Faz nem casquinha nele, velho. Sai de mim. Deu meu aliado, velho. Meu aliado que é bom sumiu. Mano, eu acho que errou. Vamos lá. Vamos ter que ir nesse ataque, galera. Não tem outra opção, ó. Nem assim eu não consigo direito. Ó lá, mano. Levanta. Tô sem vigor. Tô sem vigor. Deixa eu ver. Eu vou usar a cápsula de Ki aqui pra não perder o Super Saiyajin. Boa. Vai, vai. Antes que eu cheguei. Olha isso, velho. O cara é um monstro, mano. Parece um touro mesmo. Que que é isso? Tô vendo que essa estratégia não vai dar muito certo, velho. Vamos ver assim. Não é tão forte, né? Mas, ó. Ele quase me matou já. Ferrou. Ferrou. Caraca, velho. Aqui eu não sei o que a gente pode fazer. Nossa. Beleza. Enquanto ele dá sequências ali sozinho dele. Aê. Nossa. Só um chutinho, velho. Só um chutinho. Calma. Vamos lá. Com esse ataque aqui. Não adiantou nada, né? Olha. Rapaz. Não conseguiu acertar a super bola de genocídio, galera. Olha o tantinho de vida que tira dele. Ele desvia, mano. Não é possível, velho. Um cara tão grande sem desviar desse ataque. Idiot. Ele não sabe a sua própria força. Kekarov. Espera. Isso não é ele. Quem é você? Ele desvibe e muda a forma que ele se olha? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Sim. Obrigado, Vegeta. Você realmente é ele. Você pode fazer isso. Quem é você? O que você está falando? Eu quero um favor de você. Vegeta vai vir, velho. Vegeta vai morrer aí. Caraca, mano. Aí sim, hein? Perfeito. Ô, mano. Não é para atacar o macaco. O que é essa energia poderosa? É o... Super Saiyan? Tá, mas... E aí? Você vai ajudar ou não? Se o cara está vindo para cima de mim. Aê. Mano, qual é? Ah, é o Bardock, galera? Louco. Louco. Bardock, dá uma força aí, velho. Tem que ficar... Aí. Tem que ficar atrás dele aqui. Mano, pega ele. Qual que é? Qual que é a sua? Boa. Ó, o Broly tomou o dele ali, hein? Essa batalha está louca, hein, galera? Agora você já era, hein, Broly. Nossa, acertei em cheio, maluco. Toma essa, então. Nossa, fechou, hein? Essa combinação aí do Bardock e minha foi perfeita, galera. Opa. Oh, eu encontrei ele. Por que é isso? Por que eu estou tão medo? Eu... Eu sou Vegeta! Não, Vegeta, você não fez isso, mano. Sai daí. Caramba! Eu sou o Prince de todos os Saiyans! Cadê a vida dele? Ah. Aham. Problema agora é se o Vegeta morrer, né? É o mais fraquinho aqui. Desculpa aí, Vegeta. Felizmente você é, mano. Eu estou apanhando? É isso mesmo? É? Cadê o Vegeta? Cadê? Ah, fala sério. Porque ele vem atrás de mim. Ó o Vegeta aqui, ó. Preciso bater nele. Não, velho. Não. Ô, Bardock. Você que tem que tomar conta da situação aqui, não eu. Vamos. Recupera o Ki. Bardock. Ah, garoto. Nossa Senhora. Como assim? Olha que louco isso. Minha. Nossa, galera. Estou apanhando que nem criança aqui. Ó. Não, velho. Ah, vou morrer. Usa a cápsula antes que você morra. Pelo menos daquilo não consegue vir, né? Uou. Conseguimos. Toma mais uma aí também. Cara, essa foi tensa, hein? Rank S. Perfeito. Nossa, eu tenho aí alguns pontos que eu ainda tenho que atribuir. Maravilha. É... É... O que aconteceu? Foi... o monstro morreu? Não, ele só está inconsciente. Não se preocupe, eu vou cuidar de tudo mais. O cão foi destruído na explosão, que também levou o Namek. Tudo bem, tudo bem, eu acho. O legendário Super Saiyan. Ele tinha um grande poder. Eu vi isso. Ele parece um inimigo muito difícil. Bardock se pareceu idêntico com o Goku. Mas Bardock tinha aquela atitude de mal, não é? Ele é tão sonhoso. Eu pergunto se ele tem uma filha de garrafa. Ele tem uma esposa. Ei, parla, Toki-Toki! Eu só estava brincando, sabe? Meu Deus! Beleza, galera. Vamos ver uma coisa aqui. Eu acho que acabou a saga do Bardock e a saga do Brawly, né? Era isso, né? Beleza, galera. Encerramos, então, aqui as sagas secretas, né? Foi muito legal. Apesar de ser um pouco curto, foi da hora. E aqui eu achei mais difícil, por incrível que pareça, foi a primeira, tá? Se vocês não viram, vejam aí. E foi... o bagulho foi louco. No vídeo eu consegui de primeira, mas eu joguei várias vezes tentando, porque o Bardock morria, então não dava certo, tá? Estou sendo bem sincero aqui com vocês. Bom, galera. Seguinte. Eu vou mostrar aqui uma coisinha para vocês. Na verdade, eu quero tirar uma curiosidade. Que é o seguinte. Missões paralelas. Eu vou aqui para a missão número 2, tá? Que é essa daqui. Prepare-se para o ataque dos Sayajins. Aqui a gente pode ganhar uma Esfera do Dragão, né? É essa? Será que eu estou enganado? Será que era a missão 2 ou não era? Agora eu não estou vendo ali a imagem da Esfera do Dragão. Enfim, é aqui sim, galera. Acho que não mostra ali, mas é aqui sim, tá? Eu vou mostrar para vocês da seguinte forma. Espera aí, deixa eu ver algumas coisinhas aqui para baixo, tá? Vamos lá. Missão número 2. Eu quero ver se a gente pode jogar com o Brawly. Vai ser muito louco. Isso ou até mesmo com o Bardock, né? Vai ser bem bacana. Tá. A maioria aqui a gente já desbloqueou, né? Ó, o Bardock tem... Ah, caraca, velho. O Brawly deve ser muito forte, mano. É, infelizmente o Bardock não é tão forte assim, né? Mas o Brawly deve ser. Ahn... Ué, como que ele se transforma em Super Saiyajin? Não tem como, não? Enfim, vamos com ele. Vamos colocar aqui o Bardock no nosso time. E... Ahn... O Kudeus, vai. Tanto faz isso, não importa. Essa missão aqui é extremamente fácil, tá? Então, eu vou explicar aqui uma das formas que eu acho que todo mundo já conhece de pegar Esferas do Dragão mais fácil, tá? Meu Super Saiyajin já começa assim, é? Nossa, velho. Já matei o Tenshinhan. Caraca, velho. Piririnho, coitado, mano. Já morreu, deixa ele. Olha isso, mano. Caraca. Seguinte, galera. Pra... A gente conseguir a Esfera do Dragão... Nessa missão tem que aparecer uma pessoa aqui, tá? Nesse caso apareceu. Porém, nem sempre aparece, tá? Deixa eu ver o que é isso. Uou, que da hora isso aqui. Tá, enfim. É um Patrulheiro do Tempo, como vocês vão ver, tá? Ó. Fala com ele. Aí. Ó, Patrulheiro do Tempo em Treinamento. A gente vai ter que detonar ele, só isso. Nossa, coitado desse daí. Nossa, esse ataque é demais, hein? Uou! Caraca, velho. Já era. Ó, obtive material. Esse material pode ser ou não a Esfera do Dragão. Lembrando que nem é sempre que ele aparece, mas pra você conseguir a Esfera, você tem que repetir a missão até aparecer ele. Depois disso, terminar a missão normal, como eu vou fazer aqui, beleza? Ó. Vou detonar o Gohan aqui. Coitado do Piccolo também, né? Ah, esse ataque nem é tão forte. Já era, mano. Opa. 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 Crowley, eu nunca te vou me desculpar. Mas eu vou pagar esse lugar em seu sangue. Você está muito bem. Eu vou mostrar o que eu tenho. Isso é muito louco. Mesmo que eu estou em um monte de problemas aqui, isso ainda é muito divertido para mim. Isso é algo melhor. Já era. Conseguimos, galera. Vamos lá. Ai, caramba, que susto, mano. Só vem a insignia do Mr. Satan. Você está de brinques comigo, né? Tartaruga genial do Jigoku. Enfim, não veio a esfera do dragão, mas é dessa forma que a gente consegue, beleza? Deixa eu ver quanto tempo de vídeo a gente tem. 15 minutos? Bom, por que não tentar mais uma vez, né, galera? Vamos lá. Olha o Broly aqui, velho. Pô, você não quer me treinar, não? Vocês parecem com um lixo. Quem quer que você seja, isso não me importa. Quem quiser morrer, venha me atacar. Olha, uma missão paralela, galera. Galera, deixa eu ver o que eu posso ganhar aqui. Meteor gigante, ômega gigante. Bom, vamos tentar fazer essa missão paralela, galera? Por que não, né? Eu ia tentar pegar a esfera, mas deixa pra lá. Isso daí eu faço outra hora sozinho, né? Que é mais tranquilo. O processo eu já passei pra vocês, vamos lá. Missão paralela número 51. Eu acho que eu vou poder escolher qual personagem eu quiser, né? Não. Como eu comecei aqui, não dá não, hein? Pior que é só eu e ele, hein? Ok. Qual tipo de apontado você vai ser? Takarot! Eu não sou Takarot. Eu sou Goku. Aqui é algo especial. Isso foi surpreendente. Muito bem. Boa. O negócio ficou um pouco longe dele. Vou chegar aqui, ó. Vai. Boa. Esse ataque é bem forte também. Dá pra gente apostar nele. É um pouquinho mais de longe que eu morrer. Não. 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 Nossa, ele matou o Goku, velho. Sério? Tomar cuidado aqui. Toma. Gente, dá uma segurada aí. Sério mesmo. Senão o bicho vai pegar pra mim depois, hein? Poxa. Esse cara é forte, hein, galera? Esse cara é muito forte. Ele vai matar o Tranks. Mas de boa. Se eu tiver com o Ki cheio, ele não vai ter chance. Brinks. Morreu. Eita, mano. Agora ferrou, hein, galera? Boa. Porque ele... Ele é... Ele é o... Ele é o super saiyan. Novo apoio. Ah, Gohan. Stoppa. Você não consegue o atingir. Ele é o super saiyan. Já era. Obtive técnica. Opa. Aí sim, hein. Aí eu vi vantagem. Nível S. Nível S. Nossa, eu esqueço de... Colocar os ataques. Ômega gigante, galera. Essa técnica é muito boa. Eu acho. Vamos lá. E aí, o que você me diz, hein? Meu Ki está aumentando. Mais uma vez. Mais uma vez. Ah, chora, rapaz. Apanhou aí. Apanhou, mano. Você perdeu. E a gente ganhou um atributo. Opa, aqui eu tenho 9 pontos. Aí. Tá bom. As técnicas, galera. Eu vou colocar aqui no lugar do circuito galáctico. Com certeza. Isso aqui é uma porcaria. Chute supersônico. Ah, interessante. Ômega gigante. Uma rajada de Ki. Na verdade eu não lembro, mas eu acho que é boa sim, galera. Bom. Vamos fazer um vídeo um pouquinho maior, galera. Esses dias eu fiz um vídeo curto. Então vamos tentar na missão paralela 2 de novo testar esse ataque. Beleza? Tá aqui. Só que dessa vez eu vou colocar o Broly no meu time. E eu vou usar esse ataque. Eu vou com o meu personagem, no caso, né? Se bem que... Deixa eu ver uma coisa aqui. A técnica. É ômega gigante? Seria isso? Meu? É. Ele tem a mesma técnica. Então eu vou usar ele. É mais rápido. Opa, ainda tem mais alguns personagens pra gente desbloquear, hein? Isso é muito louco. Vamos lá. Ok. Vamos lá, pessoal. Nossa, velho. Gente, bem coitado, né? O que é melhor do que eu pensava? Não é ruim. Eu vou ter um ataque. Eu vou ter um ataque mais rápido. É bacana esse ataque aqui. Você ainda pode fazer isso. Eu treino apenas como difícil. Sabe. Opa, apareceu. Olha que beleza, hein? E aí? E aí? Vamos lá, já começando com esse ataque, hein? Esse ataque é bem legal, galera. Gostei, hein? Acho que vai fazer uma combinação boa, porque a gente pode usar uma sequência de golpes e finalizar com ele, ó. Comparizando com isso aqui, ó. É, no caso é que ela protegeu bem. Ae, obtive material novamente, hein? Será que foi uma esfera do dragão agora? Vamos torcer pra que sim, hein? Maravilha. Oitado do Gohan. O louco. Ai, meu Deus. Controle com bateria fraca. Peraí, galera. Deixa eu colocar o cabo aqui. Antes que aconteça... Deu ficar... Sem poder atacar... Oh, galera, vamos atacar aqui também. Que isso, só eu que luto. Vocês viram só? Ó o Piccolo. Como se fosse resolver alguma coisa, né? Oh, caramba. O Piccolo! Boa! Boa! Vem, Goku! Oh, isso é da hora, hein? Oh, isso é da hora, hein? Oh, isso é da hora, hein? Morreu. Levanta, Goku. Eita. Vamos matar ele logo, vai. Beleza, obteve o material de novo. Olha, parece que eu não treinava o suficiente. Eu, uh... Knew que você tinha feito isso. Just o que eu esperava, eu acho. Ah, tá de brinques, mano. Insígnia do Mr. Satan. O que eu quero com isso, velho? Parece que eu ganhei os mesmos, né? Na vez passada. Enfim, galera. É isso aí, tá? Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Fiz algumas missões aí pra dar uma mudada no clima, né? E é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo, então. Beleza? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Fui!